É exatamente isso Liana, esse evento que já é uma tradição aqui em Jataí, tanto é que nós estamos na terceira edição do A Viva Jataí. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, ao meu lado a Ana Gabriela Carvalho, que é organizadora desse evento. Bom Ana, é uma expectativa muito grande em torno do A Viva Jataí, que é um evento pela paz, né? Com certeza. Esse ano nós estamos contando com a presença do pastor Itorugo do Chile novamente, porque foi muito bem aceito na nossa cidade com a sua palestra de paz. Então, já é o terceiro ano com essa palestra. E com a cantora Josane também, que é da Assembleia de Deus, e somando forças conosco, o Grupo Luz. Então, nós estamos lá hoje à noite, às 19h, no Centro de Cultura e Eventos, esperando toda a família de Jataí, toda a comunidade, independente da religião, nós estamos esperando por cada um dos jataíenses nessa noite. Isso, olha, esse evento tem um cuio social muito importante também, que ele é em prol dos centros de recuperação aqui de Jataí. Isso, é bem lembrado, porque a entrada é um quilo de alimento não perecível, e nós vamos reverter para os dois principais centros de recuperação de Jataí, que é o Liberdades em Cristo e o Nossa Casa. Então, o alimento vai ser totalmente revertido e vai ser totalmente beneficente também o Aviva Jataí esse ano para eles. Não só alimentos, porque algumas pessoas também ajudaram de outras formas, e nós vamos passar esse benefício todo para essas duas principais casas de recuperação. Como você já disse, é um evento aberto a toda a comunidade, todos podem participar, independente de religião. Com certeza. Lá, o Aviva Jataí é uma conscientização pela paz em Jataí. Então, cada ano tem um projeto diferente. Esse ano, nós estivemos nos centros de recuperação. E nós contamos com a presença de cada um, porque nós sabemos que hoje em dia, a violência, 90% dela, ela existe decorrente da dependência química. Então, por causa disso, nós priorizamos esse ano lá dentro dos centros de recuperação. E esse terceiro Aviva Jataí, logo mais às 19 horas, deixa um convite especial para a comunidade, para que todos participem desse evento. Hoje, logo mais à tarde, às 19 horas, no Centro de Cultura e Eventos, nós estaremos esperando por você, vamos lá prestigiar esses internos das duas principais casas de recuperação. Eles vão contar testemunho de vida, eles vão cantar no coral. Então, assim, vale a pena nós irmos e se a gente encher aquele local, para darmos valor nessas pessoas que querem sair dessa vida. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. Ana Gabriela Carvalho, organizadora, obrigado pela sua participação. Fica o convite, então, em tempos tão difíceis. É importante nós buscarmos, de alguma forma, a paz pela nossa cidade. Sem dúvida, essa é uma iniciativa muito bonita. Toda a comunidade está convidada a participar. Fica o convite, então, em tempos tão difíceis.